O que aconteceu quando ela chegou atrasada? Eram três e meia altas, madrugadas do avan Mas esperava no portão Logo o pitou bate-boca, a manja gritando Tava quase morta e exigiu em alguns ferros Alguma iluminação Eu cuidava 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 Valeu! Barulho, aquador Toda a vizinhança tinha gente brigando Jurando fricança Reclamando dessas cenas de novela E a galera assistindo a tudo da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em foro a pobre dozel Ela voltava, foi Tô vinte anos dando Fantasitado Agora vocês já sabem Pode dar ainda, todo mundo bem alto Isso aqui é uma festa Não resistiu e aderiu a parada Não resistiu e aderiu a parada Não resistiu e aderiu a parada Tocando a sirene nessa beijadinha Mãe e vida Acabaram parando Na delegacia Naquelas alturas Ninguém mais um dia Pra fora sovia Sua voz Ela foi da mamãe Batendo palpa Foi da mamãe Foi da mamãe Foi da mamãe Mais um, mais um Ela foi da mamãe E sorriso maneiro Circo Voador combination Vinheta! Vinheta! Valeu! Cross that Danza! Valeu, muito obrigado Parabéns, que é uma fé